Vou comer agora aqui nesse restaurantezinho suquiá. Aqui ó, aí. Fechamos aqui, Lana, pra fazer o nosso pedido. Você quer também? Você quer água com gelo? Esse é chá? Chá. Ah é, tá certo, aqui ó. Vamos ver aqui, ó. Um cházinho gostoso. Esse é o menu que ele tá olhando. Aqui tem os outros menuzinhos aqui. Cadê o de criança? Acho que tá ali também. Aqui ó. É igual assim? É? Não, não, não sei não. Ah, é assim. É assim. Ó, esse é o menu. Aqui são os tamanhos, ó. Tem bem pequenininho, tem esse daqui e os preços, né? Tem um grandão, tem um bem gigantão aqui, que é o mais caro. Tem também os pratos, eles são curry. Tem sal, tem salada não. Como que era esse daqui? Esse aqui é dom? É igual a esse aí, é. Igual a esse aí? Igual a esse aí, porque? Igual a o gildon, é. Tudo igual. Só tem o raré, só que é diferente. Tem esse daqui, eu não sei os sabores aqui. Esse aqui é o normal, né? Que tu come, né? Eu como esse aqui, é... Não tem nada. Só tem a carne e a cebola. Esse aqui é de... Sukiya, né? Sukiya é gildon, né? No Brasil tem unsukiya no São Paulo, né? Acho que na Liberdade, eu tenho certeza onde é que é. Mas aí esse daqui é... O restaurante disse que é um dos mais baratos, né? No Japão. Aí a carne assim por cima, com... Um tempero de não sei do que. O que que é o tempero de sukiya? Não sei. Eu acho que é shoyu, né? Tem também. Aí com cebola e arroz aí embaixo. O que eu gosto é esse aqui, ó. Com queijo. Pode pedir? Pode. É, aqui tem os tamanhos, os preços, ó. Quantas calorias tem. Você vai comer o que? O grande ou o pequeno? O pequeno. O que? O que que você falou? Eu pedi o seto aqui mais barato. Se for valer tampinho, tampinho vai sair mais caro. Ali você tá vendo ali, ó. Agora você fala, de que que é esse aqui? Esse é ninico. O ninico eu não sei falar. Ah, eu dei que não saio do canal. Deixa. Aqui embaixo é... É... Sopinha, né? O que que é ninico? Deixa aqui. Sopinha, tem... Alho, alho, alho. Ninico é alho. Aí aqui tem... Aqui tem as de criança. As de criança. Aqui tem o pequenininho, né? Aqui tem tipo... Os acompanhamentos... Como é que fala? Como é que fala? O que é que fala? É esse daí. Esse que acompanha. Se você parar, se quiser pedir, né? Tem ovo. O que que é esse aqui? Não sei o que que é. Muita coisa que eu não sei. Tem arroz. Tem peixe. Tem mais um pouco de carne aqui. Achei. Aqui as sopinhas. Tá feliz! Tem um ovo meio cru aqui. Cebolinha. Tem bastante coisa. Ah, esse aqui é o... Como é que é? Matou, né? Matou, que é um negócio de... E um cara aqui. Pega ele. Chegou! Chegou esse aqui ó, no esse, no queijo, olha que bonitinho o pratinho, pratinho tão bonitinho. Tem karagê, aí eu comei um monte né, salada, tem galana aqui, que é pra mim repartir com ela por aqui. Aquela galinha almoçou né, aí eles tem o chazinho pra comer, aí aqui no meio tem as colheres pra comer, quem quiser beber colheres, aí tem cachimbo, aí aqui tem o, não sei tampou o negócio, esse aqui, como que é o nome mesmo? Isso aí é chogar. Chogar, não sei o que? Benigera, gengibre? Gengibre, é certo. Aí tem mais temperos aqui, acho que pimenta, shoyu, sal, acho, não, tá lindo. E é isso. Ah, aqui tem mais que nem vou botar na salada. É o que eu gosto, é esse aqui né, esse aqui é o que eu gosto de comer, que é o guachup, não sei como é que fala isso. Aí aqui é peca quando quer chamar, também, o atendente pra alguma coisa, quer dizer, alguma coisa, aí é peca aqui. Tem uns guardanapos e mais. E é isso, agora eu vou comer os papazinhos todos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Bye bye, Alana. Tchau filho. Tchau. Tchau, Alana. Então é isso. Itadakimasu. Que eu vou comer. Bebê.